Olá pessoal bem-vindo ao canal é meus amigos como é que vocês estão sejam sempre bem-vindo aí e pessoal você que está interessado aí no caminhão chevrola d60 tá aí uma boa oportunidade pessoal é motor é o motor berks né ele tá com dois pneus de anteriores novos mas eu tenho que continuar aqui para falar para vocês que todos esses anúncios são da OLX e meus amigos é deixar bem claro que eu não tenho nenhum caminho para vender eu não sou proprietário do veículo né então pessoal quando você vai fechar negócio faz uma chamada de vídeo não saia da sua casa não saia do seu apartamento e vai olhar veículo nenhum sem fazer uma chamada de vídeo porque às vezes a pessoa não tem um veículo você vai até lá pode acontecer até um golpe pessoal pode tentar lhe assaltar né então tem que ter muito cuidado e sair pessoal não sai da sua casa para olhar veículo sem ver o veículo na chamada de vídeo né fica aí a dica para vocês né é ou comprar qualquer outra coisa pessoal seja uma geladeira no telefone faça uma chamada peça para ver o aparelho peça para ver o veículo né e mesmo que a pessoa não queira aparecer né mas mostrou o objeto né aí dá certo depois vamos continuar aqui meus amigos amigos pois é um ótimo caminhão aí anos 78 né e pessoal é ele se encontra no estado do Ceará tá aqui na descrição do anunciante né ele não está em São Paulo né segundo no Ceará é e o caminhão se encontra trabalhando aí ó o caminhão carroceria nova né e tá pronto né pessoal é pensando um veículo bom e aí pessoal mais uma Mercedes aí 1218 aí no baú mesmo pensa no caminhão bonito é 96 se encontra no estado de São Paulo é no bairro Bela Vista é o mesmo é o proprietário botou aqui no anúncio que o caminhão é tem direção hidráulica freio a ar é turbinado o motor é 366 pneu sem câmera é pessoal e o valor dele é 100 mil reais isso mesmo é 100 mil reais o valor desse caminhão é mas é um caminhão excelente para mudança pessoal para seguir a empresa colocar um caminhãozinho aí tô com turbinado é direção hidráulica né o motorista não sofrer e esse aí é o 1218 o Mercedes-Benz 1218 é e o valor dele é 100 mil reais pessoal isso mesmo assim mil reais o caminhãozinho todo pronto todo revisado e também o link tá aí abaixo meus amigos mas como eu falo para vocês tem que levar um mecânico né de confiança para dar uma olhada no veículo né é e você também tem que acompanhar essa vestuaria pessoal porque duas pessoas olhando é melhor que uma né tá aí meus amigos para vocês mais uma excelente caminhonete aí ó é uma ford f2000 ano 85 pensa no um veículo bonito pessoal é tá impecável motor mwm 2 de hoje não é turbinada é ela é cinco marchas né ela tem direção hidráulica e meus amigos um motor já é cadastrado documento tudo em dias né o freio novo é e ela se encontra pessoa no documento como baú né é a carroceria baú e o valor dela é 57 mil isso mesmo pessoal mas dá só uma olhada no mínimo detalhe desse veículo é isso aí pessoal ela se encontra em São Paulo viu meus amigos no bairro do dia aí eu dá uma olhada na interna do caminho a parte inferior aí ó caminhão não é caminhonete né mas já assisti todo inteiro pessoal e 57 mil é o valor não sei se realmente é o proprietário tá lançando aqui na UNX mas como eu deixo um recado para vocês aí que faz a chamada de vídeo né os pneus estão muito bom ainda aliás o veículo tá muito bonito né e para você que tá procurando uma excelente caminhonete oportunidade pessoal Ford F2000 ano 85 a parte interna é o painel todo originalzinho aí ó tá apenas com 93 mil para o rodado é todo pronto pessoal só colocar aí o carroceria começar a trabalhar né aqui ó a parte do do carpete aí também o banco tá em alto no estado e eu também tá abaixo do vídeo pessoal né fazer chamada de vida aí com o proprietário né trabalha vai dar o veículo é o que eu sempre falo para vocês aí né e não deixa de inscrever nosso canal pessoal tá aí meus amigos o famoso jacaré aí ó é anos 74 o motor é o ôm352 o câmbio e freio são da mercedes 113 aí ó e os pneus proprietário colocou zero né e ele tem direção hidráulica pessoal tacógrafo a carroceria mede 2,50 de largura por 7,90 de comprimento o chassi é reforçado né para truque e se encontra em Osasca pessoal na grande São Paulo e para você que se inscreva nesse caminhão o link tá na descrição do vídeo é o valor dele é 40 mil reais isso mesmo 40 mil reais você vai adquirir esse jacaré aí né é pessoal ele tá muito bonitão aí na cor verde né então é isso aí pessoal não deixe de se inscrever aí né deixa aquele like para fortalecer o canal e bora para mais um vídeo